Vamos ver hoje a profecia de Jeremias, para tanto vamos buscar lá no livro de Jeremias no capítulo 31, os versos 31 a 34, nesses versículos Jeremias fala acerca da nova aliança, quais as características dessa nova aliança, ele começa lá no verso 31, irmãos, dizendo assim, vem dias, diz o Senhor, isso quer dizer no futuro, isso vai acontecer no futuro, vem dias é o título do estudo da lição de hoje, e o que vai acontecer no futuro? Vamos ver, verso 31, primeiramente o verso 31, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, quero salientar daí o seguinte, irmãos, quem que está propondo aliança, novamente, quem sempre propõe aliança é o Senhor, vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança, o Senhor fará uma nova aliança, o Senhor faria uma nova aliança, qual aliança, vejam lá, o verso 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, portanto, não como aquela aliança lá do Sinai, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Esse verso tem muitos ensinamentos para nós, irmãos, primeiro é o seguinte, não foi Deus que invalidou a aliança, não foi por causa de Deus que precisou reformular a aliança ou renovar a aliança, mas foi por causa do povo, o povo invalidou a aliança, por que que o povo invalidou a aliança? Lembram-se, irmãos, quando Deus deu as leis, os estatutos e falou assim, o povo vai fazer, é para o povo obedecer e o povo disse, tudo isso faremos. Entretanto, irmãos, o povo não entendeu qual era o espírito da aliança, o espírito da aliança era a graça e a reciprocidade à aliança de Deus era a obediência, era a fidelidade, mas o povo entendeu que podia fazer agora conseguir a salvação através das obras, através do cumprimento da lei, do cumprimento restrito da lei, não do cumprimento da lei como alguma coisa natural, alguma coisa, uma resposta de amor. Por causa da infidelidade, eles invalidaram a aliança. Nós temos visto, irmãos, a história do povo hebreu, é sempre assim, eles estão consagrados a Deus, daí eles se afastam, têm problemas, voltam, se afastam, voltam a Deus, se afastam depois, têm problemas, uma maneira, uma forma recorrente de consagração e afastamento de Deus, mas isso invalidava a aliança. Mas agora vamos ver o verso 33, irmãos, que bonito o verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual a proposta de Deus, irmãos, nesta nova aliança? É colocar a lei no coração, não nas tábuas de pedra. Veja, irmãos, quando o Senhor fez a aliança no Sinai, ele colocou a lei nas tábuas de pedra e parece que isso não entrou no coração do povo, irmãos, na verdade não entrou no coração do povo, porque eles passaram a obedecer a lei, uma forma dura de obedecer a lei, criar legislações paralelas para cumprir a lei, para cumprir a lei para ser salvo, mas não era esse o plano de Deus. O Senhor, nessa nova aliança, diz que quer colocar a lei no coração. Na verdade, irmãos, Deus sempre quis colocar a lei no coração. Entretanto, os homens invalidaram, não aceitaram esta lei no coração. E mais ainda, irmãos, ainda lemos no verso, acabamos de ler, Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se você olhar nas demais alianças, o Senhor sempre está propondo assim, Eu quero ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. O Senhor espera, irmãos, exclusividade do seu povo. Há um texto na Bíblia diz assim, há um texto na Bíblia, não, um dos mandamentos da Bíblia diz assim, Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor quer exclusividade, o Senhor quer ser nosso único Deus. E hoje ainda, irmãos, nós colocamos muitas coisas no lugar de Deus. Nós colocamos o consumo no lugar de Deus, nós colocamos o misticismo no lugar de Deus, mas o Senhor quer ser o nosso Deus e nós devemos ser o seu povo. Uma relação exclusiva. No verso 34, então, irmãos, concluindo o texto que vamos ler aqui em Jeremias, diz assim, Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O Senhor está dizendo assim, Nessa nova aliança, todos vão me conhecer. E, além de tudo, eu vou perdoar e esquecer os pecados. Esse é o plano de Deus, irmãos, perdoar os nossos pecados, esquecer os nossos pecados, salvar-nos para a vida eterna. A nova aliança, irmãos, é a restauração das alianças antigas, que foram invalidadas. A aliança com Abraão, a aliança com Moisés, mesmo a aliança com Noé. E diz assim, Eu quero colocar a lei no coração. O que é isso, irmãos, colocar a lei no coração? Colocar a lei no coração é introjetar a lei dentro dos seres humanos. Internalizar a lei. Fazer com que os seres humanos absorvam a lei. Para que a lei possa ser obedecida com naturalidade. Não como um esforço, irmãos, não como uma coisa difícil. Como a Bíblia diz, os seus mandamentos não são pesados. Se não são pesados, eles não necessitam de esforço. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter a lei no coração. Veja comigo, por favor, o Salmo 119, verso 35. 119, 35. Diz o seguinte, Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois nele encontro prazer. O que o salmista está dizendo aqui, irmãos? Andar nos caminhos do Senhor. Andar nos mandamentos do Senhor. É alguma coisa pra dar prazer. E se você vê outra versão desse verso, diz assim, Pois nele encontro a felicidade. O que significa, então, irmãos, ter a lei no coração, na mente? Veja comigo também o livro de Romanos, capítulo 2, verso 15. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Está falando aqui, irmãos, o quê? Os crentes têm a lei no coração, e na sua conduta de vida, quer acusando, quer defendendo. A lei está presente nos mandamentos. Não as palavras da lei, mas a lei, o espírito da lei. O Senhor Jesus nos ensinou sobre o espírito da lei, irmãos. No sermão da montanha. Mateus, capítulo 5, nos versos 17 até o verso 28. Lá o Senhor ensinou o que é o espírito da lei. Não como os escribas e fariseus. O que eram os escribas e fariseus? Os escribas e fariseus eram os doutores da lei. Eles ficavam acrescentando leis acima da lei de Deus. Eles ficavam acrescentando fardos para o povo, fazendo o sábado, especialmente o sábado, ser extremamente pesado. E o Senhor está falando assim, vocês têm que obedecer a minha lei. Não como os escribas e fariseus. Não como tornando pesado. Mas vocês têm que fazê-lo de coração. E ele dá dois exemplos, irmãos. Ele diz assim, na lei diz assim, não matar. É, provavelmente você não mata mesmo ninguém. Poucas pessoas matam alguém. Mas nós falamos muito mal das pessoas, irmãos. Nós fazemos fofoca. Nós, às vezes, denegrimos pessoas. Nós difamamos pessoas. Matamos reputações. E o Senhor está falando, se alguém fizer isso, já cometeu o pecado contra o mandamento de não matar. Vejam, irmãos, que diferença. Uma coisa é a letra da lei, não matar. Ah, mas eu não mato. Hoje as pessoas falam assim, eu não mato, eu não roubo. Vejam, irmãos, às vezes podemos matar o futuro de uma pessoa. Podemos matar a reputação de uma pessoa. E o Senhor Jesus estava falando assim. Esse é o espírito da lei. Não é a letra da lei. Com relação ao adultério, o Senhor também falou isso. A lei diz assim, não adulterarás. Provavelmente é mais difícil adulterar, irmãos. Para adulterar, precisa ter uma série de circunstâncias, de tempo. Mas o Senhor Jesus diz assim, olha, mas qualquer um que olhar para uma mulher com olhares lascivos, já está cometendo a esse pecado. Vejam, irmãos. O Senhor ampliou a lei. O Senhor deu significado para a lei. E você pode realmente nunca ter adulterado no ato. Mas você pode estar continuamente adulterando no espírito. E o Senhor Jesus diz assim, cuida para que você tenha o espírito na lei. O que resta para nós, irmãos, é pedir ao Espírito Santo que coloque a lei dentro do nosso coração. Coloque a lei no nosso entendimento. Quero ler um outro texto ainda do Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, verso 11. E lá diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Qual é o jeito de não pecarmos contra Deus, irmãos? É tendo a sua palavra. É pensando naturalmente na lei de Deus. Essa mesma tradução diz assim, as suas palavras são sempre presentes no meu coração para eu não pecar contra ti. Outra diz assim, eu tenho tesourado as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Deus nos ajude, irmãos, e que o Espírito Santo trabalhe em nós para que a gente possa ter as palavras de Deus introjetadas, internalizadas no nosso coração, na nossa mente. A Bíblia, quando fala coração, a Bíblia, quando fala coração, quer dizer o centro de pensamento, o centro intelectivo. Portanto, irmãos, que oremos para que Deus nos ajude, para que a gente possa compreender o Espírito da lei, para que ninguém precise nos ensinar, para que a gente conheça a Deus e para que Ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. e para que a gente possa ter a consultant. para que seja sara, com a ele se possa sara, para que a gente possa ser e a pracreiseldadaッse.